E sabe o que é que impede as pessoas de ir pra frente? O medo que elas estão alimentando Agora você sabe onde que está o medo? Apenas dentro da sua cabeça Medo de que? Pra que medo? Será que chega o final do dia, eu vivi mais os meus medos ou vivi mais a minha vida? Será que eu tenho medo do julgamento das pessoas? O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão achar de mim se eu fizer isso? Se eu for num treinamento desse? Se eu for fazer uma apresentação em público, o que as pessoas vão falar de mim? Nossa, e se eu sair vestido assim? O que as pessoas vão falar de mim? Preocupado excessivamente com a opinião dos outros Medo de julgamento é um dos maiores medos das pessoas Medo de não agradar é um dos maiores medos Medo de não ser amado Medo da pobreza Medo da falência Medo, medo, medo As pessoas vivem ancoradas no medo Enquanto eu estou alimentando os meus medos Eles estão crescendo E eu estou morrendo Eu estou deixando de viver a minha vida Medo Ele tem que ser colocado na balança Eu tenho que ter medo de pular de paraquedas Isso pode salvar a minha vida Eu tenho que ter medo em algumas situações Isso é o nosso estado de alerta Isso já é do nosso cérebro primitivo Ele vai causar o nosso estado de alerta Para a luta ou fuga Agora quando eu estou alimentando medo Excessivo Eu estou deixando de viver E os pássaros inteligentes Eles entendem Onde estão os meus maiores medos Estão as minhas maiores vitórias Qual é o seu maior medo? Onde está o seu maior medo? Será que o seu maior medo é o medo de abrir a sua própria empresa? Será que o seu maior medo é o medo da pobreza? Qual que é o seu maior medo? Enquanto eu estiver alimentando os meus medos Eles vão continuar crescendo Se eu quero diminuir os meus medos Eu preciso parar de alimentar esses 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 medos